Os recursos da televisão a serviço da cultura. O programa Encartais abre espaço para entrevistas e divulgação de tudo o que acontece no meio cultural. Teatro, cinema, música, exposições, tem de tudo no Encartais. Os artistas que são destaques nas suas especialidades, os lançamentos da semana e as dicas de eventos com ingressos gratuitos, tudo isso está no Encartais. E ainda as matérias externas, acompanhando o que acontece no meio cultural. A confusão bonitíssima é que a culpada é inocente. Duas edições semanais na TV Aberta São Paulo, nas operadoras NET e Vivo TV e também pela internet, atingindo um público potencial de mais de 3 milhões de pessoas, além de canais próprios do programa nas redes sociais. A apresentação do ator, escritor e diretor teatral Atílio Bari, ganhador do prêmio APTESP de teatro. Encartais é informação, cultura e entretenimento com bom humor. O que está Encartais na cidade está no programa Encartais. Encartais. Amém.